Olá fazendeiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite. E hoje começa a corrida aí intensa, nós estamos aí correndo né, porque para quem participa da Liga dos Campeões são 18 tarefas para ser cumpridas. E para animar vocês a participar dessa corrida, eu sei que muita vizinhança aí arrasa nas corridas, a minha inscrita aqui do canal e minha seguidora lá do Instagram, a Mili, me deu a ideia aqui de desafiar as vizinhanças e participar dessa corrida. Então, você que quer participar da corrida, desse desafio, mande lá no direct da Fazenda Elite o nome da sua vizinhança, quantos membros estão ativos na corrida e em que liga você está. E aí você vai estar concorrendo ao título de melhor vizinhança da corrida intensa com troféu virtual e vai aparecer aqui no canal da Fazenda Elite também. A sua vizinhança, quem participa e aí o que você faz de diferente, vamos mostrar tudo aqui no canal da Fazenda Elite. Eu comecei a minha corrida aqui, eu vou confessar, eu não sou muito bom de corrida porque a gente tem alguns afazeres durante o dia, então eu não fico 100% na corrida. Mas essa semana eu vou tentar aqui dar o meu melhor na corrida e mostrar como eu faço as tarefas aqui da corrida intensa. Não é assim, claro que tem vizinhança aí que se prepara para a corrida, já deixa quase tudo pronto, tem bastante coisa. Eu aqui estou mostrando como eu participo da corrida. Então aqui tem algumas tarefas que eu já vou antecipando, eu vejo lá no quadro quais tarefas são e eu elimino as tarefas demoradas e o que tem pontuação abaixo de 320. Muita gente já faz isso, tá? Eu vou avaliando aí, deixo as tarefas que eu consigo cumprir, tá? Eu aqui jogo sozinho, não tenho vizinhança, jogo sozinho. Então tá aí, ó. As tarefas, eu avalio se eu tenho ou não essas tarefas, se eu posso cumprir, né? Se eu tiver, é ok. Se eu não tiver, eu elimino ela e deixo para ver qual vai vir, quais são as outras tarefas que eu vou conseguir cumprir. Então é a dica simples, básica, que todo mundo aí segue. É avaliar as tarefas e aí você vai eliminando aí o que você não consegue cumprir, tá? Eu, na última corrida, eu fiquei em 11º lugar. Vamos ver aqui em que posição eu vou terminar essa corrida com vocês. Tem gente aí que já está na frente, né? Eu já vejo aí, participo de alguns grupos no Face, vejo que já tem gente quase terminando. Então assim, eu estou na Liga dos Campeões. São 18 tarefas para ser cumprida. Mas cada Liga aí tem um número determinado de tarefas, tá? Esse desafio eu vou separar por Ligas e vou ver o melhor de cada Liga. Então não fique preocupado que você que é da Ligas dos Novatos não vai competir com os dos campeões. É Novatos com Novatos, Iniciantes com Iniciantes, Profissionais com Profissionais, Veteranos com Veteranos e Campeões com Campeões. E aí cada um vai disputar entre si e vai levar o título de melhor vizinhança da corrida intensa. Ganhar aí um troféu virtual com o nome da vizinhança, os membros. E aí você vai poder aí colocar nos grupos, aparecer aqui no canal da Fazenda Elite e aí tirar aquela onda com as outras vizinhanças, tá? Bom, peguei aí a tarefa dos colegas e já estou aí fazendo as tarefas. Eu só estava pedindo 5 visitantes aqui, então já finalizei um visitante. Agora eu vou para a próxima tarefa, que é aí, ajude outros fazendeiros. Então 6 fazendeiros, eu tenho que reviver 6 árvores, né? 6 árvores, então como eu jogo sozinho, eu vou aqui na minha fazenda de apoio e vou lá. Eu tenho bastante coisa para reviver aqui que eu já deixei já pronto para a tarefa, para a tarefa da corrida. Vou colocar 6 aqui, arbustos de néctar para reviver. Espera um pouquinho para carregar, porque se eu sair aqui, quando eu sair e voltar, não vai estar ainda o pedido de ajuda. Volto aqui na minha fazenda Elite, na minha fazenda principal. Vou até a fazenda lá do Elite e vou reviver os arbustos. Já completei mais uma tarefa da tarefa de colegas e agora são aí os animais. Vou colher aqui, ainda ganhei um bônus aí, ganhei uma fita. Estou alimentando aqui para finalizar já essa tarefa aqui da corrida. Então a dica é, pegue tarefas que você vai poder cumprir. Não aquelas tarefas demoradas, que demoram aí, por exemplo, de barco, né? Que demora o barco, demora as 4 em 4 horas. Então essas tarefas muito demoradas, descarte. Veja aí na sua vizinhança quais são as regras da sua vizinhança, né? Cada vizinhança tem a sua regra. Se você entrar numa vizinhança, veja as regras da vizinhança. E claro, seja ativo nas corridas, tá? Então se você não conseguir pegar a tarefa e concluir a tarefa, nem pegue essa tarefa. Que acaba prejudicando aí a posição da sua vizinhança. Pegue tarefas que você consiga finalizar aí o mais rápido possível. Ó, consegui aqui finalizar essa tarefa. Já tô em quinto lugar, tá vendo? É muito disputada essa corrida. Ó, tô em quinto lugar. Agora eu vou pegar a próxima tarefa que eu tenho aqui, que eu consigo cumprir. Então eu vou avaliar aqui, ó. Essa aqui ainda não. Essa aqui eu tenho bastante coisa pra reviver, né? Então eu vou lá, peguei. Volto lá na minha fazenda de apoio. Que é a fazenda do Elite. Por isso que é importante ter uma fazenda de apoio. Que nessas horas salva a gente aqui. Então eu vou aqui, ó. Pronto. Vou reviver aqui as outras. Que são 15 agora, né? Então eu vou lá reviver que são 15. E aí volto pra cá. Volto lá pra fazenda Elite pra finalizar mais uma tarefa. Vejo se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais uma. E aí tá faltando só mais uma pra completar aqui. Que é sempre assim. Eu preciso de 15. Eu finalizei aqui 14. Não tem problema. Eu vou aqui em outra fazenda de apoio. Vejo se tem pra reviver, ó. Tem uma. Pronto. Finalizei o pedido. Agora o que eu faço? Volto lá pra fazenda Elite. A fazenda principal que tá participando da corrida. São 15. Então aí eu vou lá na minha barrinha de amigos. Vejo lá. Toeli. E aí eu vou agora. Reviver os arbustos de néctar. Toeli. E aí já finalizo, né? Mais uma tarefa. Vendo, você tem que ter em mente o que você pode finalizar o mais rápido possível. A tarefa pra não prejudicar a sua vizinhança. Se você ver que não vai conseguir finalizar. Nem pegue. Espere aí. A próxima. As próximas tarefas. Ó. Já tô em segundo lugar. Finalizei mais uma. Agora já tô em segundo lugar. E aí eu pego. Vou avaliar aqui. A próxima tarefa. Vou pegar essa aqui. Que ainda tenho bastante coisa pra reviver. E aí o que eu posso fazer? Eu posso ver na barra dos amigos. Se eu tenho amigos aqui. Eu tô entrando na fazenda da Karina. Veja aqui, ó. Infelizmente não tem aí o suco de cenoura. Até tem o bacon. Mas só a vizinhança dela pode ajudar. Não tem nada por aqui. Opa. Ganhei três vales. Então aqui na fazenda da Karina. Só tem lá a ajuda do barco. Vou ver outra aqui. Se tem outro amigo. Vou entrar nessa aqui, ó. Raio de sol. Então esses são os meus amigos pedindo ajuda. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Também não tem. É por aqui. É na cidade que tá pedindo ajuda. Vou lá na cidade. Vejo onde é aqui. Infelizmente também não tem a sopa de tomate. Então só aqui mesmo que ele tá precisando de ajuda. Vejo se tem mais alguém. A Mili. Aqui tá precisando de ajuda. Deixa eu ver onde é. A Mili que deu a ideia aqui da corrida. Pra motivar aí todo mundo a participar da corrida. Entre na vizinhança dela. Eu deixei no stories lá do Instagram. Quem quiser pode me pedir que eu mando a tag da vizinhança da Mili, tá? Tá aí a Mili. Também não tenho como ajudar o caminhão. A D dessa do Raidei Dicas. Minha amiga. Deixa eu ver aqui. Já foi até ajuda já. Mas vai que não atualizou, né? Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Bom, aí você vai fazendo isso até completar aí as 15 ajudas. Essa tarefa, essa corrida intensa. As tarefas são números menores e aí facilita a conclusão. Ó, tem esse aqui, esse botão aqui de ajuda que você vê todo mundo aqui, ó. Aí aqui eu já vi na Karina, que é o barco aqui. Que aí facilita também a nossa vida aqui, né? Tá? Mas aí eu vou fazer o seguinte. Não tenho mais ninguém pra ajudar aqui na barra de amigos. Então tá aí. O que que eu vou fazer? Eu vou ver minhas fazendas de apoio. Ver se precisa de ajuda. Vou aqui. E vejo, ó, tem aqui, que eu já ajudei, mas tem ainda arbustos pra reviver. E aí eu vou finalizando a minha tarefa. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Não. Só isso. Não tem mais nada. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou em outra fazenda de apoio e vejo se tem mais arbustos pra reviver. Que eu sei que tem alguns aqui, ó. Então eu vou aqui. E reviver mais. Então tá aí. E aí, eu finalizando. E tem bastante coisa, tá vendo? Eu finalizando aqui, já consigo concluir mais uma tarefa. Então, você que participa de uma vizinhança aí, é super importante, né? Reforçar aqui pra você não esquecer que só pegue tarefas que você consiga concluir o mais rápido possível. Veja a regra de cada vizinhança. Tem vizinhança aqui, né? Que é regra acima de... Pega tarefas acima de 320. Não pega tarefas abaixo dessa pontuação. Não atrapalha aí, né? A pontuação, a posição da sua vizinhança. Não demore muito pra finalizar as suas tarefas. Quanto mais rápido você finalizar, melhor. Se puder antecipar, tem várias tabelas aí, né? Pelo grupo. Tem tabelas lá no grupo do Heidei Dicas. Tem tabelas de todas as corridas. Dá uma olhadinha lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ó, eu saí rápido do pouso e não atualizou essas duas ajudas aí. Perceberam? Que eu coloquei lá. Ó, eu vou voltar aqui. Ó, eu pedi ajuda, mas eu saí tão rápido. Que aí não atualizou. Então, eu tenho que esperar um pouquinho pra atualizar. Esse numerozinho aqui do lado aqui esquerdo, ele atualiza e aí você pode sair com tranquilidade. Se você for sair muito rápido, ele não atualiza o pedido de ajuda. Então, agora eu vou voltar lá na minha fazenda de apoio pra finalizar aqui essa outra tarefa. Pronto. Bom, como eu tava dizendo, tem lá as tabelas das tarefas de corrida intensa. Lá no grupo Heidei Dicas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí você entra lá, já antecipa todas as tarefas, tá? Ajuda muito pra quem gosta de se planejar aí e arrasar na corrida. Então, falei aí do nosso desafio da corrida intensa. Participe, coloque a sua vizinhança aí pra todo mundo conhecer e saber qual posição você vai finalizar essa corrida intensa. Eu tô mega curioso pra ver quem vai ganhar o troféu virtual do desafio aqui do canal da Fazenda Elite, tá? Bom, vou ficando por aqui. Vou ver agora as outras tarefas pra eu finalizar. Essa tarefa aí, ó, de pescaria, podia ter vindo mais cedo, né? Que agora a gente também tá no evento de pescaria. E aí, ó, chegou tarde. Mas eu vou deixar ela já preparada aí. Porque quando atualizar lá, quando der o tempo de pescar, eu pego ela e já finalizo mais uma. Então, vou ficando por aqui. Boa sorte a todos os fazendeiros. Participe do desafio do canal da Fazenda Elite. E quero ver quem vai ganhar aí o título de melhor vizinhança da corrida intensa. Então, aguardo vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.